Fala turminha, beleza? E aí, lembram daquelas dicas de passeio que eu passei para vocês na última semana? Campeonato de Balão, 63 anos de Mandirituba, né? Então, hoje a gente está indo no Campeonato de Balão lá em Ponta Grossa. Optamos por nos reunir aí no Posto Quinta, em Campo Largo, por volta das 8h30 e seguir a partir das 9h lá até o Centro de Eventos. Então, estamos aí com 5 motos seguindo lá para esse passeio, né? E aí, vocês acompanham um pouquinho do nosso trajeto. Aqui a gente pegou um bonde bem grande, pessoal, das motos de menor cilindrada. Nada contra, eu adoro ver isso daí, gosto de ver o pessoal na estrada, mas vocês vão ver logo à frente aí um negócio desnecessário. Então, meu amigo, se você está vendo esse vídeo, cara, fique muito... fique sabendo que eu fico muito feliz de ver vocês passeando, se divertindo. O pessoal até tirou onda ali com a gente um pouquinho, por causa das motos de maior cilindrada, mas depois eles começaram a forçar a ultrapassagem. A gente está vendo uma tocada bem tranquilinha, de acordo com a velocidade ali da via, aí o pessoal se amontoando. Isso é perigoso, tá? Então, você que tem uma moto menor, pessoal, não se preocupe em ter que andar na frente, ter que ultrapassar, isso não faz parte. Vem rodar junto, tá bom? Tem várias motos menores que rodam aí com a gente também, e a gente gosta, e vai no mesmo ritmo. Eu sei que ele foi na brincadeira, às vezes acaba não pensando, né, mas pode ocasionar um acidente. Aí vocês estão vendo o pessoal sinalizando na pista, né? Isso não é câimbra, hein? É sinal de buraco. Passando aqui por volta de Balsa Nova, vocês percebem bem como é que estava a acerração aí no nosso trajeto, Mas logo depois aí o tempo já abre e fica lindo. Olha que dia bonito aí de inverno, meio ensolarado, né? E assim a gente foi indo até lá Ponta Grossa, tá bom, turma? E uma coisa muito interessante que vocês vão perceber é o quê? A expectativa versus a realidade, né? Aí, ó, uma combosa passando, ah, não podia perder a chance de filmar. Os pedágios aqui no Paraná ainda estão desativados. A gente está prevendo aí uma viagem no 7 de setembro aí para o norte do Paraná. E vamos aproveitar, enquanto isso as praças não voltaram, né? Passando aqui em Ponta Grossa, normalmente eu costumava entrar aqui no centro da cidade para chegar até o centro de eventos. Mas o Ed foi puxando para nós via GPS e mostrou um caminho melhor, mais fácil o acesso. Tá bom, pessoal? Voltando aqui, ó, expectativa versus realidade. A gente tinha a expectativa de ver um monte de balão aí. O centro de eventos é gigantesco quando tem festa, que normalmente é muito bom. Mas quando a gente chegou, pessoal, eu até acabei não filmando muito. Acabei ficando um pouco triste, porque não tinha nada aberto aí de lanche, de comer. Várias pessoas foram até ali, acabaram perdendo a viagem. A gente não se atentou bem à programação. Na verdade, teve uma revoada às sete da manhã, que daí para nós ficava inviável, né? De conseguir chegar nesse horário. E outras três da tarde. Então a gente acabou entrando aí no centro de eventos só para dar uma olhadinha. Então vocês vão ver aí a expectativa versus a realidade. Por enquanto, vocês ficam com a expectativa, beleza, pessoal? Aí a gente chegando na entrada do centro de eventos. E agora eu deixo com vocês o que a gente queria ter visto. Então, pessoal, quando eu programei o passeio, eu tinha imaginado isso. Ver os balões lá sendo inflados, né? Todos decorados, coloridos. Ver todo esse processo aí do pessoal, né? E essa era a ideia. Então, na verdade, foi o primeiro que eu fui visitar. Vou voltar de novo. Vou ver outra opção que tem aí de campeonato de balão ou algo semelhante. Vou estar lá conferindo. Esses vídeos são de campeonatos em outros estados. Eu acabei pegando algumas imagens aí da internet. Fora do Brasil também. Que era o que a gente esperava conseguir ter visto. Infelizmente não foi possível. Mas a gente vai na próxima. Agora vocês ficam com a realidade. Fala, pessoal. Olha aí. Detalhe que o evento saiu uma revoada às sete da manhã. A outra agora só às três. Então, daí a gente já não vai aguardar, né? Mas está aí, ó. O pessoal já veio. Olha o tamanho dos cestos do balão, como é que é. Então, pessoal. Aí, infelizmente, daí o pessoal estava enchendo os cilindros, né? Para depois encher os balões. Infelizmente, em função do horário, a gente não poderia ficar. Mas não tem problema. A gente retorna num outro momento. Eles iam fazer outra revoada às três. À noite também teria, né? Então, a gente aproveitou só ir para bater uma foto e seguir o nosso trajeto. Mas, como eu falo para vocês, nem sempre o destino é o que mais importa. É rever os amigos. E o trajeto, muitas vezes, a gente quer pegar o asfalto. Pegar a estrada, né? Então, daqui a gente combinou de ir até o Itamar Sul, tomar um cafezinho. Então, a gente curtiu, pelo menos, aí a estrada. Foi lá comer alguma coisa. E, como a gente chegou cedo, né? Depois a gente já fez outros planos. Aqui, pessoal, o Max não se aguentou. Estava indo com a gente, retornando de boa. Quando viu o pessoal das mil passando. Cara, a mão dele coçou. Você vê que o cara foi atrás do pessoal. Depois não vimos mais o Max. Perdeu a entrada do Itamar Sul, inclusive. Saímos em cinco motos. E chegamos aqui em quatro. O Gil estava nos aguardando já, né? Então, a gente aproveitou para tomar um cafezinho. E, como estava cedo, a gente tinha a possibilidade ainda de Mandirituba. Então, depois daqui a gente seguiu e foi lá para Mandirituba junto com o pessoal do Insanos. Isso vocês acompanham no próximo vídeo.